A raça Bordercoli é conhecida por sua inteligência acima da média. Os cães da raça amam aprender e precisam disso para permanecerem felizes e ativos. Continue assistindo esse vídeo para encontrar técnicas para treinar diversos comandos e, com sorte, seu companheiro aprenderá a maioria deles. Além de ajudar no comportamento do cão, o treino fortalecerá o laço entre vocês. Opa galera tudo bem? Se gostaram do tema desse vídeo deixem o like e se inscrevam no canal. E para você que quer aprender a adestrar seu cachorro seja ele, filhote ou adulto, eu criei um vídeo mostrando todo o passo a passo exato que os profissionais usam para adestrar os cães. São dicas simples que vão te ajudar muito, basta clicar no primeiro link da descrição para assistir o vídeo. Vamos para as dicas. Dívida os comandos em partes básicas por exemplo, o comando fica pode ser dividido em diversos passos. O primeiro é ensinar o cão a sentar e não levantar até que você peça. Em seguida, é possível ensiná-lo a ficar parado por um curto período de tempo. Mais tarde, ensine-o a ficar parado por mais tempo. Um truque bastante útil é o deixa, pois os cães da raça têm o costume de agrupar as coisas que encontram, por conta de sua origem como cães pastoreios. Ao ensinar o truque, você conseguirá controlar melhor o comportamento do cão, principalmente se combiná-lo com o comando solta. Mantenha a consistência e use sempre a mesma palavra para o mesmo comportamento. Alternar entre cento e centa-á e confundirá o cão. Escolha um comando e atenha-se a ele. Se preferir, tente ensinar o cão através de assobios. Diga o comando apenas uma vez, pois o cão aprenderá rapidamente. Se repetir várias vezes o comando, o cão esperará que a repetição ocorra para obedecer. Encoraje o comportamento desejado com petiscos. Por exemplo, se quer ensinar o cão a sentar, segure um petisco na frente do focinho dele. Diga sente e leve a mão sobre a cabeça dele lentamente para que ele sente. Quando ele sentar, dê o petisco e elogie-o. Elimine os petiscos gradualmente assim que o cão começar a aprender o truque. Guie-o com a mão, mas sem o petisco. Recompense-o com carinhos e elogios. Não corte completamente os petiscos, mas use-os como incentivo. Ao recompensar o cão às vezes, ele fará o que pede na esperança de ganhar um petisco, mas aprenderá a não esperá-los todas as vezes. Os border collies são inteligentes o suficiente para compreender bem o processo. Você quer aprender a adestrar seu cachorro, seja ele, filhote ou adulto. Eu criei um vídeo mostrando todo o passo a passo exato que os profissionais usam para adestrar os cães. São dicas simples que vão te ajudar muito. Basta clicar no primeiro link da descrição para assistir o vídeo.